Cheiro de lançado bom Cheiro de maconha Vem sentando na pila Cheiro de lançado bom Cheiro de lançado bom Cheiro de maconha boa Várias piranhas jogando Os amigos faturando Cheiro de lançado bom Cheiro de maconha boa Várias piranhas jogando Os amigos faturando Tu tá legal Várias piranhas jogando Tchau, tchau. Tchau, tchau.